Olá, raio de sol! Eu sou o Oham, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Aquário? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí, Aquário, o seu like, o seu comentário para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Hoje, não, essa semana, vocês conseguiram vir para o segundo dia de publicações. Mas então, né, foi um grande salto, porque geralmente vocês estão lá nos últimos dias. Então mantenha-se aí nesse ranking, ok? Tô bem gripada, como já disse nas leituras anteriores, mas tô muito melhor do que ontem. Mas tô aqui tomando um chazinho. Um chazinho de hortelã, né? Mas a gripe me pegou, Aquário. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje. Aquarianos, nosso Instagram aqui do canal, arroba irradiar-se. E o Instagram, o meu Instagram, arroba examinete, ok? Já pulou aqui o nobre de espadas, né? Que é uma carta que fala de pensamentos negativos. Já pulou aqui o diabo, que é uma carta que fala de apegos. Eita, Glória. Pularam aqui mais duas cartas, que é a morte e o oito de paus. Eita, Glória. Mas eu quero embaralhar mais, Aquário. Eu quero embaralhar mais. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário, por gentileza. Agora sim, vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. No fundo, oito de paus. Pulou aqui um seis de copas. Pulou aqui um... Eita, Glória. Oito de copas. E pulou aqui. Eita, Glória. Torre. Pelo amor da madrugada, Aquário. Pelo amor da madrugada. Perceba aqui. O seis de copas com oito de copas. Aqui tem muitos... Perceba que nós temos aqui muitas cartas, né? Essa primeira energia muito direcionada para essa reestruturação de alguns relacionamentos ou da sua vida emocional. É como se Aquário aqui, né? O seis de copas, ela fala de você olhar muito para esse passado. Pode ser que, inclusive, alguns ex aí voltem, te mandando mensagem, né? Ou tentando uma conversa, alguma coisa nesse sentido. Ou você esbarre com alguém aí na rua. Ou só venha mesmo no pensamento, né? Porque o seis de copas é quando o passado se volta presente, né? Se faz presente para ser ressignificado. Para ser como se você estivesse levando uma nova energia para os seus relacionamentos, para a sua vida afetiva, tá? Perceba que o oito de copas é uma carta que vem me falando também sobre deixar para trás alguns medos, algumas inseguranças, algumas limitações que esses relacionamentos me trouxeram, né? Então, o passado vem à tona, né? Algumas pessoas podem retornar aí para a sua vida, para que pendências sejam resolvidas, ou para que você enxergue essas situações com novos olhos, porque é hora de Aquário, de fato, deixar para trás esse ciclo e esse padrão emocional que perdurou na sua vida por tanto tempo. Perceba que eu sigo, aqui é quando eu coloco todos os pingos nos is, me coloco disposto ou, de fato, fico pronto para seguir em frente, né? O oito de copas já está seguindo em frente. O oito de copas já está indo em busca de novas experiências, de novos horizontes, de se encontrar ou de se relacionar de uma nova maneira, né? E aí vem a torre trazendo esse início de reconstrução, de firmar novas raízes, firmar novos alicerces, né? E estabelecer novos padrões, padrões que sejam mais condizentes com agora, com quem você se tornou agora. Então, de fato, é um novo momento na vida afetiva para Aquário, tá? É um momento onde, de fato, você vai conhecer um novo lado dos relacionamentos, você vai conhecer um novo lado, uma nova possibilidade nos relacionamentos, sabe, Aquário? E, de fato, se libertando aqui de relações até kármicas, tá? De relações muito kármicas aqui. E não é só no sentido afetivo, perceba bem. É no sentido afetivo, não é só no sentido conjugal, né? É no sentido das suas relações familiares, das suas relações sociais, tá? É nesse sentido mais amplo, ok? E o oito de paus, né? Trazendo essas movimentações, trazendo, de fato, esse período conflituoso que fica para trás, né? Esses relacionamentos conflituosos que precisam ficar para trás, né? E duas cartas, onde você começa a ver um novo horizonte, Aquário, nas suas vidas, nas suas relações, né? Um novo padrão começa a se estabelecer nas suas relações. É um período de novidades, viu? É um período de muita coisa acontecendo. É um período de muita percepção chegando, tá? Novas pessoas que têm aqui para entrar na sua vida, mas essas novas pessoas, elas vão entrar já com um novo padrão de consciência, com um novo padrão, né? É de troca afetiva, tá? E, portanto, Aquário precisa deixar para trás essas inseguranças, esses medos, essa autoproteção exagerada que vem como reflexo desse ciclo afetivo anterior, né? Algumas relações aqui, perceba que oito de copas sempre fala de relações ficando para trás, né? Eu estou abrindo mão, né? Oito de copas traz um nível de renúncia. Eu estou abrindo mão de algo que por muito tempo foi muito importante para mim, né? Eu estou desapegando de uma história, né? Que eu, sabe, permaneci por muito tempo, ou alimentei por muito tempo e agora eu reconheço que preciso de mais. Só isso não me satisfaz mais, só isso não me cabe mais. Eu preciso me descobrir, me redescobrir, me ampliar, ampliar meus horizontes, ampliar as minhas experiências afetivas. Eu preciso me permitir mesmo, né? Inclusive, muitos aquarianos aqui podem sentir aí nos próximos dias essa imensa vontade de viajar, de fazer uma viagem sozinhos, ou de conhecerem outras culturas, conhecerem outros lugares, né? É como se você estivesse com uma vontade absurda de se jogar no mundo, né? Porque é como se você estivesse rompendo mesmo esses padrões que por tanto tempo dominaram na sua vida e limitaram as suas relações, né? Então, a torre vem trazendo esse momento de queda, queda de muitas ilusões, queda de muralhas que foram construídas como autoproteção, quebra de obstáculos que estavam na sua vida afetiva, quebra de obstáculos que estavam entre você e as outras pessoas. É o momento de grandes quebras na vida de aquário, né? É o momento de grandes transformações e o início de grandes construções na vida de aquário. Mas é o momento de enxergar mesmo, enxergar quais são as limitações que estão impedindo que as suas relações sejam relações sadias, equilibradas e prósperas, né? Mas aqui tem, né? Essa finalização, aquário finalizando de uma vez por todas uma história. Uma história de sofrimento, uma história de luta, uma história que foi muito importante para o seu crescimento, mas que você reconhece que agora já deu, já deu o que tinha que dar, sabe? E eu me liberto, eu me liberto dessa conexão, eu me liberto desse lugar, eu me liberto desse ambiente, né? Eu me liberto desses padrões. O que mais para aquário, por gentileza? Oito de espadas. Tenho aqui o dez de paus. Quatro de espadas. E a estrela, que bom, né? Que a estrela veio aqui no futuro. Ainda mais junto do quatro de espadas, né? E o eremita. Olha o eremita aqui surgindo na leitura de aquário, né? Aquarianos e aquarianos e aquarianas que estão aí por muito tempo focando em si, que estão aí por muito tempo nesse processo, né? De amadurecimento emocional, de amadurecimento espiritual, né? A vida tem trazido até você muitas lições que estão te gerando, nem sempre fáceis, né? Mas que estão te gerando esses grandes saltos pessoais, de você se transformando, de fato, num ser humano cada vez mais equilibrado, cada vez mais ciente da própria existência, do próprio propósito, dos próprios valores, né? Então, o eremita é aquela pessoa que vem representando aqui, né, aquário? Esse momento de vida onde você precisou aprender através da vida, mas experiências que te enriqueceram muito quanto ser humano. Foram difíceis? Foram, né? Mas agora você consegue olhar pra trás e reconhecer o quanto foi importante essas experiências, porque te direcionaram pra uma nova versão sua, muito melhor, muito mais ampla, né? Que agora precisa, de fato, deixar pra trás esse medo, deixar pra trás esse peso, deixar pra trás essas situações, essas autocobranças que não fazem mais sentido nesse momento. Perceba, nós temos aqui um oito de espadas com um dez de paus, né? É o momento de deixar pra trás tudo que não faz mais sentido na sua caminhada. Principalmente esses pensamentos que sempre dizem que você não tá pronto, né? Que você ainda não é capaz, sabe aqueles pensamentos que sempre colocam, sempre vem trazendo aquela energia de que eu ainda não posso fazer isso, ainda falta alguma coisa, né? O oito de espadas é aquela pessoa que se sente presa a um passado, mas esse passado acabou, né? Você não está mais preso a nada nem ninguém, aquário. Tem a meditação aqui no meu canal, que é a meditação de corte energético, de repente seja interessante você fazer também, tá? Mas o oito de espada ou dez de paus é assim, chegou a hora de recalcular o que vale a pena levar daqui pra frente. E que você só leve o que vai trazer transformações positivas pra você, aquário, tá? Deixar de lado tudo, 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 né? Que jogaram em cima de você, expectativas, responsabilidades, experiências negativas, medos, traumas, sabe? O dez de paus também traz esse cansaço, né? Eu preciso de novidade. Perceba o dez de paus com o oito de copas. É como se eu tô cansado dessa vida que eu venho levando, ou desse lugar que eu venho, que eu estou, ou desse relacionamento que eu estou. Eu tô cansado, eu preciso deixar isso pra trás. Eu preciso, de fato, tirar um peso das costas, né? E eu preciso desse momento, eu preciso que algo aconteça na minha vida. É essa a sensação que essas duas cartas estão me trazendo, né? Eu não sei o que, eu não sei pra onde eu vou, não sei muito bem o que fazer, mas eu preciso que algo diferente aconteça. Sabe? Uma nova pessoa chegue, né? Então, por isso que vem essa vontade de viajar sozinho, né? Tá? E aí vem aqui a torre com quatro de espadas, representando esse momento de grandes curas. Esse momento de cicatrizações. Esse momento que pede um pouco de paciência. Que pede um pouco de calma, né? Que é um tempo... Perceba que nós temos a torre com o quatro de espadas, né? O quatro de espadas geralmente fala sobre aquele tempo onde você precisa recarregar as suas energias. E onde você precisa de um descanso, de trabalhar em si. Trabalhar questões em você, vamos colocar assim. Então, é um tempo onde eu tiro pra trabalhar questões em mim. Só que vem com a torre. Então, essa questão é quase que um desmoronamento interno, né? Uma crise mesmo. Uma catarse emocional muito grande, tá? Que vocês vão passar aí nos próximos dias ou já estão passando, né? Aquário. Só que é um mix de desespero com libertação, com tristeza, angústia, mais alegria, né? É um mix, assim, de sentimentos. Tá? Mas é um tempo de cura emocional pra Aquário, tá? E aí, aqui é a estrela. Te trazendo essa certeza de um futuro próspero, de um futuro abençoado, né? Quase que seus mentores dizendo, Aquário, confie nesse direcionamento que nós estamos lidando. Aquário, confie nessas transformações que estão acontecendo, né? Vamos ver o que mais. O que mais para Aquário? O que mais para Aquário? Aquário. O que mais para Aquário? Mais uma, por favor. A malícia virou de enxerida, vou te falar. Essa carta virou de enxerida, tá? Já vou te explicar o porquê. A felicidade. Uma carta de comemoração, de tudo, né? Aqui nós temos a caridade. Nós temos o fruto maduro. Nós temos a liberação. E nós temos a enxerida. E nós temos a enxerida da malícia. Por quê? Porque perceba, né? A liberação veio junto da torre com quatro de espadas, né? Que vem trazendo novamente essa energia de uma ebulição interna, de uma crise emocional, de uma catarse emocional muito grande, mas de fato de padrões sendo rompidos. Padrões que te prendiam a relacionamentos mais superficiais, né? A situações que te traziam desconfortos. Tudo isso tá sendo cortado agora. E essa carta vem confirmando isso junto da torre, né? Aquelas barreiras de autoproteção que foram construídas. Aquelas barreiras, né? Ou obstáculos que foram colocados através de experiências que passei. Todos os traumas aqui estão sendo, precisam ser curados, né? E chegou o momento. Perceba que a espiritualidade tem algo incrível pra te oferecer aqui. A caridade com fruto maduro. É chegada a hora de uma grande colheita pra aquário. E é por isso que esse momento está acontecendo. Porque se eu tenho uma grande conquista, eu preciso me preparar pra essa grande conquista. E a caridade com fruto maduro vem trazendo isso. Uma grande bênção que a espiritualidade quer colocar no seu caminho e está preparando você para receber. Uma nova pessoa, uma nova oportunidade, oportunidade de uma mudança, né? Que já está sendo colocado no seu caminho. Você está sendo preparado para isso. Mas aí, vem a liberação dos traumas e vem a malícia de enxerida. Por quê? Porque é o meu pé atrás com tudo. É o meu pé atrás e a minha desconfiança que embora energeticamente, embora a minha vida esteja ganhando novas nuances, esteja se direcionando para novos encontros que vão ser muito positivos pra mim, tem esse medo aqui, um medo de ser enganado de novo, de sofrer de novo, a falta de confiança nas pessoas e nas situações. Então, é como se o Aquário tivesse o tempo... Embora queira que algo novo aconteça, o tempo todo desconfiando de tudo. Embora esteja aqui rompendo esses padrões de limitação, e se preparando para viver um ciclo, onde vai ser de fato uma nova fase nos seus relacionamentos, vem a desconfiança. Por isso que eu falei que ela veio de enxerida, porque não era pra ela estar aqui, né? Vamos ver a mensagem final para o Aquário, por favor? Mensagem final para o signo de Aquário, por favor? Nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Ou seja, essa carta vem basicamente nos lembrando que tudo aquilo que a gente está vivendo hoje é um reflexo... Ai, caiu lá no chão. Calma que eu vou pegar. Sem querer eu soltei. É um reflexo de tudo que a gente criou numa consciência passada. Então, não baseie o seu futuro olhando para as coisas que já estão na sua vida. Porque tudo que já está... O seu presente é uma criação do seu passado. O seu futuro está aqui, ó, na sua mente. Agora, se eu fico olhando para o meu presente e projetando isso no meu futuro, é isso que vai se repetir. Agora, se eu fecho os olhos para algumas questões que eu ainda... Sabe? Que ainda estão na minha vida, mas que eu não quero mais, e começo a mentalizar e criar essa nova possibilidade de futuro, eu começo a estabelecer pouco a pouco esse novo destino, né? Então, assim como as questões que vivemos hoje são criações do passado, são frutos de escolhas do passado, o que ainda vamos viver é fruto das nossas escolhas e pensamentos de agora, né? Então, foque no agora. Por mais que você esteja sozinho, sozinha, por mais que você esteja num lugar que você não goste, por mais que você esteja... Esse nível de desespero e de cansaço. Foque os seus pensamentos e as suas energias nesse futuro, né? Mais próspero, mais equilibrado, tá? Porque é isso que você vai criar. Certo, Aquário? Deixa eu ler a que está aqui no final também. Encontre o seu cardume. Busque as pessoas que falem a sua língua. Você não está só. Então, de fato, novas pessoas chegando aí na sua vida e você encontrando esse lugar que é seu. Sabe quando você chega num lugar que você fala assim, nossa, eu amo estar aqui. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu encontrei o meu propósito no mundo. Eu encontrei a minha pessoa no mundo. Certo, Aquário? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!